Zezé faz uma surpresa na fazenda. Olha, eu vou deixar um vídeo aqui pra vocês verem o que que ele levou para a fazenda. Mas se você ainda não está inscrito no canal, você se inscreve, dá aquele like e deixa o seu comentário. Veja o vídeo. Eu comprei um trator aqui no Rio de Janeiro e estou indo para a fazenda nele. Não quer andar de avião. Está com medo. Se tem medo de andar de avião, né? Aí nós vamos nesse trator aqui para a fazenda. Mais ou menos lá para setembro, outubro, nós estamos chegando lá. Está certo, pastor? Vamos embora? Pilota aí, ó. Pronto. Dá uma conta. Vamos embora. Vamos embora. E é ele que quer pilotar, viu? Olha aí. Combinado? Aí fazenda é o amor. Está para setembro. Mais ou menos nós estamos chegando aí. Olha, fazendo amizade. Fazendo amizade. Combinado para baixo. Eu estou indo bem, eu estou indo bem. Nescau. Nescau. Você está muito brigando. Vou sair no Nescau. Não pode não. Pronto. Olha aí. Pronto. Pronto. Estão estranhando um pouquinho. Né, meu amor? Nescau. Nossa senhora. Atinguei que estava. Vai, Paçoca. Vai. Vai, Paçoca. 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 Vem conhecer o lago.